100 mil, galera. 100 mil inscritos, viado. 100 mil, mano. Uhuuu. Galera, 100 mil inscritos, velho. Tu é louco, mano? Onde é que eu imaginava nós alcançar essa meta, viado? De 100 mil, tá ligado, galera? Meu, quero agradecer demais a todo mundo, velho. Nossa, vamos até sair aqui fora aqui. Solzão, galera. Hoje é final de semana, né? E, velho, eu tava pensando em fazer uma coisa pra gente comemorar os 100 mil inscritos. E eu tive uma ideia. E eu tive uma ideia, galera. O que vocês acham de nós alugar um carro? É isso mesmo, mano. Eu vou alugar um carro. Vou pegar a Minimota agora. Galera, vamos alugar um carro. Porque eu vou fazer outra viagem, mano. Ah, hoje é folga. Eu tô trabalhando no posto, tá ligado? Hoje é folga. Então, tive essa ideia aí de comemorar 100 mil inscritos alugando um carro. Então, nem que volte a cheia, galera. Vem com nós aí. Deixa a ideia, pai. Vamos dar. Ah, porra, minha. Tô com contrato, mano. Peguei o carro, velho. Olha aí. Você tá doido, mano? Toma de carro, mano. Ô, festa dos 100 mil inscritos, viado. Nossa, vou ter que manter uma steak nesse carro. Tá novinho, velho. Sem dano. Bora de quid, galera. Mano, tomara que seja bom esse carro, velho. Ah, galera. Eu tô de carro, viado. Olha isso. Mano, paguei uma fortuna. Mas não dá nada, né? Essa tem 100 mil inscritos. Funcionou, mano. Tanque cheio. Tem ar-condicionado. Então tá tudo certo. Abre os vintros. Como é que abre os vintros, essa porra? Mano do céu, viado. Tamo de carro, pai. Favela venceu, piazada do Góis. Tem o que fazer. Vamos meter marcha. Tamo de quid. Saí na estrada. Mano do céu, aluguei um carro, viado. Que da hora, mano. Galera, partiu viagem secreta. Vocês nem sabem pra onde é que eu tô indo, mano. Mas vai ser uma viagem secreta, mano. Vamos meter marcha aí. Deixa arder, tá ligado? Nem que o guarde cheque. Mano. Vou seguir viagem aí até... Cara, ó o carrinho anda, hein? Mano, arrumar os espelhos retrovisores aqui pra mim. Tá ligado? Vamos ali meter uma steakzona do carro. Tomar um cafezão. Galera, tamo de quid, mano. Cê tá doido? Olha aí, ó. 10 mil quilômetros. Carrinho zerado, pai. Arrumar o retrovisão aqui também, turma. Opa. Mano do céu, viado. Dirige direito aí, turma. Não vai fazer cagada, né? Galera, frentista de carro novo, mano. Aluguei o carro, mano. Foi um sonho, velho, alugar o carro. Sempre quis, tá ligado? Vou ter que devolver segunda-feira, mano. Então bora meter macho ali. Vou parar pra tomar um cafezão. E já, já nós vamos seguir viagem. Ah, porra, mano. Meu primeiro pedágio. Cê tá ganhando. Cadê o cartão? Por aproximação, mano. Acho que vai dar boa. Pegar essa fila aqui mesmo. Será que esse aqui não tem pedágio automático, mano? Eu vou tentar passar a cancela depois, mano. No próximo. No próximo eu vou tentar passar a cancela, minha. Tô nem aí. Hã? Deixa eu ir daí, né, pai? Esqueça tudo. Caramba, velho. Tamo de carrão, mano. Tem som, galera, ó. Eu vou parar ali no próximo posto e vou mostrar certinho pra vocês o carro, né? Vou mostrar com o tintinho, com o tintinho. Tomara que dê boa, né? Tomara que passe o cartão, né? Só esse vidro que é aqui, mano, é ruim, ó. Mas o resto dá certo. Eita, o som tá atorando ali. Bora. Tomara que passe, né? Crédito. Passou. Passou, viado. Bora, galera. Ihuuu. Caramba, viado. Tamo de quidzão, viado. Parar ali no posto pra não meter macho e fazer umas techzona, viado. Da porra. Galera, esse carro aqui é insano, galera. Não, na verdade não é insano, né? É que é o primeiro carro, assim, que, mano, eu que vou dirigindo na viagem, tá ligado, galera? Eu vou sozinho, vou dirigir a viagem inteira e viemos aqui olhar os carros. Ó, os pneus tá bom. O que é que tá bom os pneus, né? Tem que conferir o carro antes da viagem, né, galera? Ó, só tem a minha mochila. Aqui é o contrato. Mano, tá limpinho, tudo certo. Aqui também tem que dar uma arrumada nesse retrovisor aqui só, galera. Dá uma arrumada aqui nesse retrovisor aqui. Vou botar ele mais pra cima. Acho que assim, ó. Agora vai ficar bom, né? Pra mim conseguir ver os carros. Deu boa. Ó, galera, tem, mano, pedal do freio. É o Renault Kwid, tá ligado? Tudo certinho, mano. O que tem aqui na patrova? Ah, tem um documento, ó. Pô, se der, se a policia me pegar, deixa eu comentar aí. Mano, tá com 10 mil quilômetros. Eu não sei como é que faz isso, tá ligado? Só sei que esse é meu presente. Claro, mano, o carro não é meu, né? Mas esse é meu presente, galera, ó. Presentão de 100 mil inscritos, fiado. Ó, quem diria, Torcho, que tu ia conseguir 100 mil inscritos, galera? Nem eu imagino, tá ligado, mano? Que da hora, né? E ainda poder tá andando de carro agora. Tem regulagem de banco. Meu celular eu vou deixar aqui. Ó, tem um som ali que eu falei pra vocês. E aqui, né? Mano, vamos seguir viaja aí, galera. A viagem é surpresa. Então vocês não pedem por esperar. Tem que acompanhar os videozão, tá ligado? Mano, vamos viajar, né? Deixa eu conferir os pneus aqui. Esses pneus aqui também, tá bom? Parece, ó. Parece que tem um arranhado aqui já, galera, ó. E parece que tá batido aqui também, ó. Tipo, é bom eu já gravar isso aí. Porque depois se ele me cobrar, tá ligado? Então o carro tá certinho, né, mano? Não fiz nada, tá ligado? Ó, tem um arranhão aqui também, ó. E é bom saber já. Mas é isso aí, galera. O resto tá zeradinho. Pretão, né, mano? Escolhi um pretão, tá ligado? Olha aí. Que da hora, né? Então bora, bora meter marcha. Vamos pra... Ui! Já bati a bunda, meu. Vamos pra cima. Pra ligar o carro tem que pisar os dois pra ir em viagem. A mulher falou. Cadê a chave? A chave tá aqui, ó. Mano, tá uma meta em marcha. Ó, tem ar-condicionado. E tem um som, mas vamos ver se eu consigo conectar o Bluetooth. Se eu consigo conectar o Bluetooth, é toque. Deixa eu ver se dá certo aqui. Tô faceira demais, mano. Você tá doido? Galera, vamos fazer as configurações aqui. Ó, aquele espelho lá tá ok. E agora esse aqui. Tá ok também. Ali tá tudo certo. Então, tortou. Galera, estamos preparados pra viagem. Vamos meter marcha, vai ser uma viagem de surpresa. Espero que vocês gostem, tá ligado? Desse tipo de vídeo que vai sair, né, cara? Porque vai sair vídeozão insano. Então, diririri, não é acelerar. Agora é dirigir. Bora que bora, galera. Vamos viajar. Bora então, galera. Seguir viagem. Mano, o tanque tá cheio. Não precisa olhar na água e óleo. Esse carro aqui é alugado. Os caras devem conferir, né? Opa. Valeu, tio viu? Bora esse aqui em viagem. Mano, velho. Que massa. Ah, galera. Nunca imaginei, tá ligado? Eu imaginei eu ter o meu carro, né? Pouco pensando que vai ser, né? Vamos ter que esperar esse caminhão sair agora. Ai, velho. Pra acabar. Bora que bora. Eu sou piloto de fuga, viado. Não tô nem aí. Só não pode estragar o carro, mano. Senão eu tenho que pagar a franquia. Parece que é uns 5 mil real, tá ligado? Se o cara chega a bater o carro. Ó, sonzinho. Pinguinha. Não consegui configurar, galera, o Bluetooth. Mas aí depois eu tento, né? Ah, caminhão já aqui no trânsito. Tem muito o que fazer. Então é isso aí, galera. Vamos seguir viagem. Que da hora, mano. Saber que eu tô dirigindo um carro, mano. Eu que mando aqui, ó, viado. Vou onde é que eu quiser, viado. Você tá vendo? Paulinho da Gaita. Ô, mano. Vou passar lá no Paulinho da Gaita, meu amigo. Galera, vem com nós aí. Vou gravar toda a viagem pra vocês. Então bora que bora. Deixa o like. Se inscreve no canal. Agora eu não sei mais nem o que fazer, mano. Rumo a um milhão, né? Vamos meter marcha. Valeu aí. É, galera. Quem diria, mano. Cem mil inscritos, velho. Você tá vendo? Ô, cem mil inscritos é muita gente, né, galera? Mas vocês podem esperar que vai ter um especial de cem mil, tá ligado? Não. Não vai ficar só nessa viagenzinha aí. Tamo seguindo marcha aqui, galera. Seguindo viagem. Viagem secreta, mano. Não vou falar pra onde é que nós estamos indo ainda. Mas o especial de cem mil, galera, ainda vai ter, tá ligado? Não sei se vai ser uma rampada de mini moto. Alguma coisa, mano. Então comenta aí, galera. O que vocês querem ver de especial de cem mil nesse canal, tá ligado? Mano, não dá nem de acreditar que eu vou receber a placa, velho. Mano, então vamos meter marcha aí. Vamos continuar a viagem. Tamo aí de carro, né? Que aluguevo. Cuidizão. Nem vi a buzina, mano. Ó, tem buzina, viado. Vai ter buzina. Tem somzinho. Não consegui... Não consegui conectar o Bluetooth. Mas não dá nada. Vamos meter marcha aí. Deixa arder, vem com nós. Vem que vorte. Paremos no posto, galera. Falei comprar uma água. Mano, tava olhando o carrinho, velho. É bonito, tá ligado? Lavado igual a cara deles. O bagulho tá sujo aí. Tem mais uma amassadinha aqui, ó. Um raspão na porta. Mas, galera, eu gostei do carro, hein? Olha os carros, mano. Indico. Eu aluguei lá na Localiza, viado. Cê tá vendo? Então acompanha as viagens aí, galera. Ih, a viatura. Parei não era certa, velho. Olha os homens. A polícia tá bem louca. Vamos ali comprar uma água, galera. Vamos seguir viagem, então. Passei num pedágio antes, galera. E o cartão não passa, tá ligado? Ó, a mulher me deu uma multa aqui, ó. Vou ter que pagar R$5,20, mano. Em 24 horas. Senão vai ser multa. Então, já que eu vou ter que pagar a multa, mano, eu vou tentar passar pela cancela, velho. Vai que passa, tá ligado? Porque eu tô vendo que tem um bagulhinho aqui, ó. Conect car, pagamento. Mano, vai que o bagulho funciona, tá ligado? Eu vou meter macho, mano. Vou tentar passar pela via rápida, tá ligado? Se não der, eu bato naquele bagulho lá e já era. Vamos ver o que que vai dar. Bora, pedágio aqui na frente, ó. R$5,20. Meu, é caro, né, viado? R$5,20 tá caro, hein, viado? Tá porra, mano. Não sabia, tinha que pagar pedágio. Nem lembrava disso. A B&M Zona aqui na frente, ó. Eu tô com o cartão da mãe, velho. Só que é só crédito, tá ligado, galera? Parece que não funciona crédito, só débito. Eu vou furar, né? Deixa eu ir aí. Mano, como é que eu vou pagar em 24 horas, viado? Não consigo pagar. Não tenho dinheiro. Ai, 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 tudo parado. Eu vou pela via rápida, galera. Se não passar, dá nada. Tão nem aí. Ó a fila que tá. Mano do céu, vamos furar o pedaço. Tomara que dê boa, galera. Acho que a cançada tá levantada. Mano do céu. Passei, viado. Ai, eu passei, galera. Não deu nada. Passei, mano. Senta, né? Bora que bora, galera. Deixa eu ir de... Também caminho da viagem já. Mano, passei, velho. Pedágio sem pagar. Sem pagar. Não sei se pagou, se não pagou. Só sei que ficou vermelhinho ali o bagulho. Vermelhinho, não. Ficou verde. Bora, bora, bora. Tchau, tchau. 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 Tchau.